Olá, atores, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os dobradores de My Hero Risings. Não se esqueçam de ir ver ao cinema. Esta é Ana Teresa Pousadas. Juntamente com o PTAnime e a AudioIn, nós estamos a fazer alguns vídeos para tentar dar a conhecer um pouco mais sobre o elenco. Vou ver o PTAnime. Vou ver o PTAnime. O que é que preferes dobrar? A série ou o filme? Poxa, começa logo assim? Aham. Ouve. Ok, ouçam neste caso. A essência é completamente diferente, ok? Há uma continuidade numa série. Vocês estão sempre à espera de algo mais. Agora no filme, parece que é só aquele impacto inicial e tem que ser feito ali naquele momento. E só temos aquilo. Portanto, acho que não é uma questão de gostar mais. Acho que o impacto de gravar um filme é sempre muito maior. Porque enquanto temos uma continuidade numa série, no filme é aquilo que temos e é aquela uma hora e meia que nós parece que fazemos uma série no filme todo. Portanto... É um arco inteiro. É. Acho que não é uma questão de gostar mais ou menos. Acho que é uma questão de... É muito mais impactante gravar um filme. Por isso, qual é que preferes? Que é a pergunta? Epá, não sei responder a isso. Se pudesses dobrar qualquer outra personagem da série ou do filme, qual seria? Dou-te um exemplo. O Miguel, o nosso Izuku Miguel, disse que gostaria de tentar fazer o Bakugou. Ai, adoro. É sério. É só incovelhento o que ele disse. Não, eu percebo, porque ele queria tentar ser o principal finalmente. Isso da tua parte. Boa, desculpa. Qual é que é a personagem que tu gostarias de fazer? Que eu sei que gostas muito de umas personagens que tu fazes. A questão é essa. A questão é que todas aquelas personagens que eu faço já são as minhas preferidas do anime, não é? Então... Pode ser até uma masculina. Uma masculina? Pode ser. Não precisas de conseguir. Gostarias de fazer? Tomra chegar aqui. Tu realmente és um espetáculo. Gostavas de fazer o Tomra? Yeah. Ele é boi sensual. I'm sorry. Não tinha nada. Ele fala de uma forma boi. Dói. Tipo, dói. E não ouviste que acabou cumprido, então? Se pudesses dar uma razão ao pessoal que está em casa pelo qual elas deviam ir ver o filme, qual seria? Ok, por aí já tenho a dizer que a entrada de novas personagens acho que foi super fixe eles terem feito isso, terem saído daquela turma 1A, não é? E terem acrescentado personagens que eu, pelo que vi, não é? Vão sermos super importantes. Portanto, só o facto de terem feito esta introdução é super, super. O filme está impactante. Vai acontecer algo. Eu não posso dar spoilers, mas vai acontecer algo que acho que vai deixar muitas pessoas de boca à cabeça. Diz-te o fim? Yes. Diz-te o que é que aconteceu? Yes. Guys, têm que ir ver porque vocês não têm noção. Ninguém está à espera do despecho, ok? Ninguém está à espera. Suyo. Suyo. Qual a principal diferença entre dobrar animação japonesa anime e animação ocidental? Porque esta menina faz tudo de dobragens. Está em várias coisas. Eu tenho francês para português e estava maravilhoso. Estúdio Ghibli. O Vale Inquentido. O Quentido é ele. Tanta coisa. E muito mais. E ainda vêm umas coisas novas que em princípio eu também te vou lá chatear. Eu gosto é de coisas novas, pá. Mas? Qual é que é a grande diferença? O que é que sentes? Acho que isto toda a gente deve ter respondido é a intuação. Os japoneses têm uma expressão diferente, uma intuação completamente diferente que às vezes torna algo difícil nós colocarmos no português. Por exemplo, as questões, as exclamações mesmo. Às vezes o super entusiasmo deles que em português não vai soar assim muito bem. Então, sim, sem dúvida há a intuação. Se bem que há que admitir que o facto deles terem esta expressão muito própria faz com que eles sejam extremamente como é que eu dizer isto? Frágeis a falar. E não falo... Frágeis no sentido de serem quebradiços. Frágeis mesmo no sentido de são poderosos e frágeis ao mesmo tempo. É brutal. Eles têm uma coisa que acho que os ocidentais por norma não conseguem ter. mas... E as expressões idiomáticas também são um desafio às vezes até para a adaptação de guião e tudo. Às vezes em português soa muito fuleiro. Muito fuleiro mesmo. Então, nós tentamos não fugir do anime, não é? Mas às vezes é muito difícil transcrevermos isso para português. Portanto, sim, expressões idiomáticas e a intuação japonesa. Estas são as perguntas do PTAnime para a Teresa e agora chegou a minha vez. Eu tenho medo. De todas as personagens que tu gravaste no filme qual foi aquela que te tocou mais fazer no filme? Todas... Mas... Mas... Em particular, tenho pena que a aparição dela foi um bocado menos relevante do que eu esperava. A toga. A toga, como sempre, porque é impossível não gostar daquela cena psíquica que ela tem. Se pudesses dizer alguma coisa para terminar, o que dirias? Ali naquela lentezinha tão fofinha. Big pictures. Primeiramente. vocês trazerem um filme deste calibre para Portugal. Guys, temos mesmo que reconhecer isso. Thank you so much. E não podemos esquecer deste espaço onde estamos, Audio In, e nisto tudo, não digo Audio In, mas as pessoas da Audio In, tá? Toda a gente, desde Ivan, Ricardo, Hugo, Nuno, pá, toda a gente, do Emanuele, opá, são tanta gente, é demasiada gente para dizer, sabem? São muitas pessoas que, além de terem dedicado do seu tempo, estão aqui empenhados e estão aqui, querem ter a certeza que as coisas vão ficar bem feitas. Nós temos o exemplo, tivemos não só o Ricardo, mas tivemos o Ivan, lá dentro, em cima de nós, literalmente, porque isto é um filme e além de já termos ter tido o cuidado da série, tivemos que ter um cuidado especial no filme, porque na realidade, o ecrã é maior, as bocas são maiores, qualquer falha vai-se notar ainda mais. mas há uma coisa que temos que dizer, isto aqui não é o fim, isto é só o princípio. Claramente. Claramente. Vêm muitas coisas. Hã? Vêm muitas coisas. Por isso, obrigado a todos que vocês estão aí, obrigado por apoiarem continuamente My Hero Academia em Portugal e Ganda Big Pictures. Traga o Kimetsu na Yaiba e deixem-me fazer o porquiché, deixem-me fazer o porquiché. Ok. Ok, peraí, eu estava a coçar o nariz, hombre. Isto vai ser tudo editado, ainda vou, não se preocuves, Teresa. Sem cortes, sem cortes, desafios sem cortes. Temos que pôr assim.